E aí galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, beleza? Como que vocês estão? Como que tá tudo bem? Belezinha? Vamos iniciar mais uma viaginha Passar os macros aqui Beleza galerinha? Vamos ligar um pouquinho o ar-condicionado, que tá calor, 39 graus Beleza? É isso aí então Vamos iniciar essa viaginha aí Acabei de fazer uma paradinha aqui no posto Posto Pica-Pau, rei de Pica-Pau Pra poder tomar um cafezinho E ir no banheiro, né? Aí agora nós vamos ali Ali pro São Paulo Vamos vindo ali do Ribeirão Preto São José do Rio Preto Não São José do Rio Preto foi ontem, né? Vindo aqui de Ribeirão Preto Filial nosso aqui, Ribeirão Preto Vai tá calor, viu? Vamos descendo aí sentido São Paulo Acho que aqui é leme, se eu não me engano Beleza galerinha? Hoje é domingão Domingão, pé de feijão, dia 28 Agora é 16 horas 16 horas, 33 graus Tamo indo ali pro São Paulo Voltando do Ribeirão, beleza? Carga, carga, peso de carga 6 mil quilos só 6 mil quilos Na verdade, geralmente a gente volta com esse peso mesmo 6, 8 No máximo aí 12 Beleza? Tamo aqui na rodovia Anhanguera Rodovia Anhanguera Descendo um baixadão aí Tá bom Hoje é domingão Positivo E o calor tá Terrível Meu Deus me livre Fiz uma paradinha ali Meia hora ali Fui tomar um cafezinho ali, né? Aproveitar pra refrescar mais aí esse calor Tá demais Lá pra trás lá Até que tem uma chuvadinha, viu? Ali em Cravinhos A hora que eu passei ali em Cravinhos Tava Tava chovendo Você vê Aqui já tá tudo seco Acabar um negócio desse Vai entender É isso aí então Chegar aí no comecinho da noite Aí se Deus quiser Aí amanhã Durante o dia Eu nasci aqui em casa, né? De folga Aí a noite nós metemos marcha de novo Metemos marcha Entendeu? Positivo Então essa velocidade O céu tá Com algumas nuvens no céu Mas tá bastante quente O pneu da carreta estourou lá atrás Mas era um pneu já recapado Então Tinha muito o que fazer, não Melhor eu recapar Entendeu? Só acho que estourou O pneu Mas não estourou Não pegou no paralama, cara Milagre, cara Deve ser porque foi o pneu de dentro, né? Sei lá Mas não estourou o paralama Aproveitei ali Já mandei colocar o estepe pra rodar Já trouxe a velocidade Tá leve, né, cara? Mas é... De todo jeito vai ter que fazer o serviço, né? Pelo menos Já tá trocado Coloquei o estepe pra rodar Chega na empresa lá O caminhão A carreta pode até Pô pra carregar de novo E aí segue que viagem, né? Aí deixa só pra estrocar Só o pneu que estourou Colocar um pneu No estepe aí Eu troquei, né? Então essa velocidade E tudo de bom, né? Belezinha, belezinha Hoje é domingão Então ali é proibido Rodar ali Eu não lembro até Eu não lembro até Que KM Que pode É Ali na Bandeirante Dia de domingo Só pode ir até Aquela saídinha ali Sentido O Ayanguera, né? Porque eu só gosto De rodar na Bandeirante, né? Então eu pego um pedaço Da Bandeirante ali Até lá naquela saídinha Lá pra Ayanguera Sentido Ayanguera E Cajamar ali Aí eu saio da Bandeirante Bandeirante é Rodovio Uma das melhores, né? É quatro, cinco Faixas direto E outra coisa, né? É outra qualidade Tá bom, rapaziada Então Deixar um abraço aí Pra todos os inscritos Do canal Até a próxima aí Se Deus quiser Beleza? Depois nós voltamos aí Com mais um vídeo aí Se Deus quiser Falou?